Sexy, mano. So eu vou lá? Pessoal eu não vou lá? Oh, que legal! Eu vou lá. 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 Vamos lá! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Oha Respect Boah Blind gezielt Nein Round start Round start Ja, sehr schlau neben mir zu kämpfen Ich habe noch zwei Schüsse Oha Round start 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 O que é isso? O que é isso?